O que você sentia exatamente quando você matava? A mesma coisa de fazer, 4, 5 horas de físico, tomar um banho gelado. Exclusivo. Os Passos e um Serial Killer. Boa noite. Boa noite. O maior da história do Brasil. Seu nome completo? Pedro Rodrigues Filho. Conhecer o como? Pedrinho Matador no crime, né? Quantas pessoas você assassinou a Pedrinho? Cento e pouco. Cento e pouco? É, só na cadeia, quase 50. Uma viagem às profundezas da mente de um assassino. É verdade que você tinha uma tatuagem onde estava escrito, mato por prazer? Eu tinha mesmo. Seus Segredos? Você tinha uma relação com o demônio? Tinha. Eu tinha. Um satanismo. É. Suas encruzilhadas. A força que o move. Das 100 pessoas que você assassinou, quantas de fato mereciam morrer? Ah, agora você me pegou agora, porque eu acho que quase todos, hein? Seus Fantasmas? Todo dia é pesadelo. É. Eu me pensou que eu já matei, vinha em seu saco, vinha através de cobra, de bicho, animal, e eu matava de novo. Suas tormentas. Quero ter paz. Um penoso ajuste de contas. Por que mato por prazer? Porque eu gostava de matar meus inimigos com prazer, né? Antigamente, matava e gostava. A reconstituição de seus caminhos. O primeiro que eu matei foi aqui, ó. Na vestida, ali sentada, que eu dei volta, peguei ele por lá. Eu subi. Que idade você tinha? 16 anos. Aqui, ó. Matar... Vê lá pra lá. ...se torna mais do que um hábito. Quando eu tava na rua, eu matava a gente todo dia. Uma compulsão. Você não conseguia parar. Não conseguia, porque eu era obrigado. Antigamente, eu era obrigado a matar. Um prazer. E quando você começou a ficar conhecido como Pedrinho Matador, você sentiu orgulho disso? Orgulho. Me senti. Ele conta as suas vítimas. É verdade que você assassinou 47 pessoas dentro da academia? O que eu me lembro, é. Foi quando eu comecei a contar, né? Eu parei, não sei o que eu falei, depois eu perdi a conta. Vira a lenda do imaginário policial. Nunca sentiu nenhum tipo de arrependimento. Eu não. Só senti que não vale merda nunca. A simples menção de seu nome provoca fortes reações. Respiração ofegante. Pulsação acelerada. Medo. Temor. Pânico. Quantas vezes você arrancou os olhos? Vários, vários. A primeira execução aos 14 anos. Aí eu empurrei ele e só foi o braço com a cana. E o corpo dele não passa, eu comecei a cortar. Já cortei e foi passando. Nem mesmo o próprio pai se salva. Falei que ia matar ele e ia comer o coração dele, né? E como eu fiz, não comi, só masquei. Você se sentiu bem fazendo isso? É porque foi uma vingança, né? O difícil resgate do que sobrou de humanidade. Hoje, o que faria você assassinar alguém? Só se mexer com a minha família. Primeiro eu. O passado o persegue. Como esquecer cada olhar de súplica? O olhar das vítimas ficava na sua mente? Ficava, né? Ficava. E isso atormentava muito? Atormentava. Atormentava bastante, bicho. Noites sem dormir. Pesadelos que não param de atormentá-lo. Eu falava para ele no sonho. Matei e mato-se de novo. Esmagava a cobra. Ele vinha falando, a cobra falando, mas era meu pai. Falando comigo. Um homem à procura de salvação. Você acha que existe perdão para tudo que você fez? Desde quando você se arrependeu, sim. O que tenhamos dado a Jesus todos os seus feitos e maravilhos em nossa vida? Uma alma em busca de perdão. Jesus é tão doido. Não se arrepender e ao mesmo tempo esperar o perdão de Deus? Não é uma contradição isso? É. A mente no matador. Vocês consideram psicopata? Não. A gente tem que considerar um pouco. Um pouco porque, né? Não vou dizer que eu não considero, mas consideram um pouco. E segundo a psiquiatria, psicopatas não têm cura. Não. Você tem cura? Eu já estou curado. Eu já estou curado para me aguentar. Esse mundo nós estamos agora. E eu não tirar a vida de ninguém, eu já estou curado. Pelo menos 100 assassinatos são atribuídos a ele. No Conexão Repórter de hoje, como funciona a mente do maior serial killer do Brasil? Quem é de fato Pedrinho Matador? As respostas, a partir de agora. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Em um pequeno quarto de hotel, um repórter e um desafio. Como penetrar na mente do maior assassino da história do país? Esta é hoje minha missão. Entender como funciona a mente dele. Vocês consideram uma pessoa manipuladora? Para poder matar depois? Para poder matar depois. Eu fazia isso. Exatamente. Às vezes eu quero matar uma pessoa e sem a pessoa saber tratá-las bem, para poder pegar, até aquele chave aqui de cadeia, de camisão. Ou seja, você as atraía para uma armadilha? Para uma armadilha. As tatuagens espalhadas pelo corpo de Pedrinho Matador são como um mapa do curso de sua vida. Você sempre cultuou tatuagens? É. Você pode mostrá-las para mim? Você pode tirar a camisa? Tá ótimo. Onde é que estava escrito antes, mato por prazer? Aqui. Antaio escorpião. Eu fiz em cima para poder tampar. E o que significava exatamente essa frase? Mato por prazer. Eu... É o que eu gostava, né? Eu pus prazer, porque toda mão que eu me guerreia a pegar meus inimigos, eu matava com prazer mesmo. Que era no ódio mesmo, porque eu tinha que matar, né? As velhas são encobertas pelas novas. Essa aqui é uma pena. Essa aqui é uma pena. Essa aqui é uma pena. Era o nome de mulher que estava aqui embaixo. Eu fiz a pena para ser o grande, para tampar o nome da mulher. Aqui embaixo. Que mulher? Maria Aparecida. Olimpio, o nome dela. Por isso que estava sendo grande aqui. Quem era Maria Aparecida Olimpio? Era uma namorada minha, de moleque. Significou muito pra você? Um pouco. E por que você apagou o nome dela? Paguei porque não existe mais, né? Não é mais, não é bom deixar. Aqui era a Terezinha. Eu paguei também porque não existe, paguei. Eu fiz a mora em cima para poder tampar. Aqui era a vingança. E aqui no barco? Aqui é o trimbau para tampar o diabo. Tem aqui, tinha o diabo. Tinha o diabo? Tinha, para ver que era o diabo. Para ver que era o diabo. Tinha a figura do diabo aí? Aí o casco dele aqui, tá vendo? O trindade dele aqui também. E no peito? Eu sou o Jorge. É a Pantera. E aqui é o que eu fiz a cabeça do meu cachorro. Uma existência sob o signo da morte. Aí meu corpo tudo marcado de faca, furado, rasgado. Pode ver. Tudo de faca, tudo de faca, tudo de guerra. A boca. Tudo cortado. Costas, furadas. Tudo de guerra. Tinha a mente era a guerra. Tudo aqui fornece pistas de sua personalidade. Piedade. Você sabe o que significa essa palavra? Piedade. Inimigo meu nunca tinha piedade. Nunca. O que significa essa palavra, piedade? Piedade é você vai matar o inimigo e não matar. É legal. Isso já aconteceu contigo? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Você gostava de ser timido? É. Os psiquiatras que te examinaram te consideraram um psicopata. Você tem consciência disso? Tenho consciência disso. Segundo a psiquiatria, um psicopata não sente remorso. Você sente remorso? Não. Em busca da história desse homem, chegamos a Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Aqui, antes de virar o Pedrinho Matador, ele era simplesmente o Pedro Rodrigues Filho. Aqui é onde entra para pedreiro. Pedrinho, esse é o local? Esse é o local de, quando eu tinha para 15, 16 anos, gostava do tempo de calor, gostava de ficar aqui, esse mesmo lugar aqui, não tinha esses matos aqui, tudo aqui, que é tudo perto de baixo desses matos aí. Seus olhos se arregalam. Como é que é para sua mente voltar a um lugar como esse? A gente sente saudade, porque aqui foi minha infância, né? Você teve momentos felizes aqui? Tive, eu adoro essa dúvida. Apesar que meio rebelde, né? Mas tive, né? Agora, mistura um passado e presente. Mas também foi aqui que você cometeu dois assassinatos? Dois assassinatos. O primeiro que eu matei foi aqui, ó. Na descida alicentada, que eu dei volta, peguei ele por lá. Eu subi... Que idade você tinha? 16 anos. 16 anos. Quem era a pessoa? Anemigo meu, Tade Baianinho. E por que você matou o Baianinho? Matei porque era inimigo, né? De outra quadrilha, né? Você pode mostrar o local exatamente? Aqui, ó. Valeu muito bem a sua valeta. Sua valeta, sentada aqui, ó. Aí eu subi. Aí ele tentou a reação, né? Pegar a arma dele, né? Aí eu treci na cabeça dele aqui, sentado. Aí peguei ele pra perna, puxei. Aí fui rastei ele e joguei lá na barroca. Aqui, ó. Joguei ele pra barroca aqui, ó. Sim. Joguei ele lá pra barroca. O que é que significou pra você ter cometido esse assassinato especificamente? Porque era inimigo, né? Se eu marcasse com ele também, eu tinha morrido também. Essa morte chegou a ser investigada pela polícia? Isso era menor, né? Era menor de idade. O que você sente exatamente quando você volta a um local como esse? Você não sente nada? Eu não sinto nada. Nada? Nada, não sinto nada. Nenhum tipo de arrependimento? Não sinto nada porque foi um elemento e se eu marcasse com ele, era eu que tava no lugar dele. Sua infância ajuda a explicar quem se tornou. Que tipo de infância você teve, Pedrinho? Eu não tinha infância nenhuma. A minha infância, pra ser sincero, era caçar pro mato. Espingarda, minha avó me ensinou a atirar, testilingue. Minha infância foi assim, por dentro do mato. Porque eu ia pro mato, dava tiro, gostava de dar tiro, né? Matava macaco, animais, macaco, pra vender o couro, né? Nós vendia, matava chimpanzé. Geralmente não matava, pegava vivo, né? E antes de matar seres humanos, você matava animais? Matava animais, pra vender. E sentia prazer nisso? Eu sentia. Você notava isso? É. O que te fazia bem? Fazia bem, porque eu gostava de caçar. Ixi, meu avô me assinava a atirar tudo. Aos 14 anos, ele mata pela primeira vez. A vítima é um parente. Que idade você tinha quando sentiu vontade de matar pela primeira vez? 14 dias pra 15. Você sentiu desejo? Isso. E como é que surgiu em você o desejo de matar alguém? Te matar porque eu tomei um soco, no pé da venta, que meu zé inchou. Falei, vou matar você. Era primo meu. O primo. E com requintes e crueldade. Aí ele tá lá no alambique, com aquelas canas grossas, no ombro, e pano, pano na máquina lá e passando. Pra morrer, pra passar do outro lado, o carro da cana, né? E eu vi, mas eu tô pensando. Eu empurrando esse filho da mãe, o filho da mãe lá pra dentro, ia passar que nem passa cana. Passa nada. Só passou o braço daí aqui e ficou, ó, na máquina. Só ficou moendo. E tinha o podão. Tinha a menor força, aquele podão que entrou o bico em cima. Comecei a dar focozada, né? Com o braço moendo lá na máquina, né? Você já foi determinado pra matá-lo? Fui pra matar, porque eu tava esperando a oportunidade, né? Com apenas 14 anos. É. Aí eu empurrei ele e só foi o braço com a cana. E o corpo dele não passa, aí eu comecei a cortar. Só cortei e foi passando. Foi passando pra lá. Só a cabeça não passou, a cabeça nem ficou rodando assim. Ficou da máquina, pô. Aí vêm os capatais, meu avô desligado a máquina. Você foi preso? É nada, fiquei nem 24 horas no exame, meu avô te ensinou lá. E eu saí fora. O único cachinho que eu tive é lavar a máquina. Levei quase uma semana lavando as máquinas e tudo. Você sentiu o prazer de matar? Esse seu primo? Lógico. Lógico. Não se arrependeu? Não, não disse nem nada. Deu um soco nos olhos, porque a direita, sabe por que eu mantei no cavalo? Não sei nada. Naquele momento, você sabia que você não ia parar de matar mais? Você já sentia isso? Eu gostava. Será possível arrancar dele sinais de fraqueza? De hesitação? De arrependimento? Quando você assassinava, sua mente estava dominada pela frieza ou pelo ódio? Pelo ódio, porque se a gente contou que ia matar o inimigo, a gente nunca pode com dois pensamentos. Será que eu vou matar? Não vai mais ele ficar tomando sofá que matando. Você já tinha certeza que ia matar? Já vou para matar. Matar, matar, matar. Não havia dúvida. Não, não pode com dois pensamentos. E quando você tinha acabado de assassinar, o que vinha à mente? O que vinha à mente? Não havia nada. Uma coisa de comer um prato de comida sem mastigar. Assim? É. Matar se transforma em compulsão. Ele nunca mais para. Quem era o China? O China era lá de Jacareí. Bixia com droga, né? Vinha de uma Campo Grande, tá? Eu tomei todas as drogas dele que ele não merecia tomar e vendi para outro traficante. Tirou a vida da minha mulher, né? E escreveu na parede assim, ó. Estamos te esperando. Mas não pôs nome. De sangue, com o sangue dela mesmo. E eu vim na parede assim, do barraco. Aí demorou, demorou. Aí apareceu a ex-mulher do China. A ex-mulher dela. Até os rapazes falaram, ó. Tem uma senhora, uma moça aí de jipe, pé de corão, não sei. E lá do Vale do Paraíba, falei, que é isso? E marquei o encontro, conversei com ela no campo e ela falou pra mim. Quem mandou matar a sua mulher? Falou sim. Falei, puta lá, vida. Como é que passou isso na minha cabeça? E o irmão dele vai casar. Ela até não sabe, vai casar. A gente vai casar lá no sítio dele. Você já tinha jurado vingança? É. De quem fosse, né? Agora eu descobri. Aí fomos lá. Fomos até com a Rural. Fizemos ligação dele na Rural e fomos, deixamos longe e entramos a pé. Ainda falei pros dois aí, ainda falei, ó. Tudo que é homem, bala nele. Mulher e criança, se atirar alguém, vai ter comigo. Ainda falei isso aí, me lembro que eu fosse outro. Como se fosse um convidado. E o China tava lá, perto da mãe dele, abraçado, na hora que ele abriu a porta do pai dele. O pai dele já caiu na hora, logo antes de 12, no mês de frente dele. 12? 12, no Canto Cerrado eu andava. Meu apelido não era a pedra de matador, era a pedra da catecheira. Antigamente, porque era só dois que eu andava lá na escola. Que era pouca polícia, antigamente, né? E já atirei nele, que ele tentou sacar pra mim ainda. O China lá, abraçado. Tava, 44, até ela ia ser 44 dele. Teve troca de tiros? Teve. Ele tentou, né? Na manhã eu cheguei a matar ele já. Peguei as moedas, as crianças, joguei um turno na andar de cima. Cheguei a sair e matei oito pessoas, nesse dia. Eu vi lá. Oito pessoas? Oito pessoas e filhos de 16. Nesse casamento? Só a mãe dele que foi ferida no braço, pegou as filhas do corpo e perdi. Num só dia, você assassinou oito pessoas e feriu 16. E no casamento. Todos homens? Todos homens. Só a mãe dele que ficou ferida um pouco no braço, só porque a culpa foi dela mesma. Foi nesse dia que a lenda em torno de você cresceu, não foi? Entendeu? Esse fato foi muito determinante, esse casamento aí. É. A matança nesse casamento? Era uma questão de honra pra você, não assassinar mulheres? Nunca tinha, não tenho coragem. Tirar a vida da mulher, não tenho coragem. Mulher e criança, você não matou? Mulher que nunca matei. Nunca. Quando Pedrinho completa 19 anos, já acumula 14 mortes no currículo. E se ninguém matou mais do que você, você tem consciência disso? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. E o que significa isso pra você? Ser o homem que mais assassinou? Na minha época, até me sentia orgulhoso disso, né? Guerreando, matando, guerreando, matando, né? Mas agora... Você sentia prazer de saber que as pessoas sentiam medo de você? Senti. Você gostava de olhar pros olhos das vítimas e perceber que elas estavam com medo? Gostava. Uma mente atormentada. Uma alma controlada por forças ocultas. Durante quanto tempo o demônio dominou sua mente? Ah, eu fiquei um monte de ano. Fiquei... Você cultuava o diabo? Desde a rua, eu chamava ele, né? Como é que era isso? Quando eu tava em perigo, eu chamava ele, né? Antes de assassinar, você chamava o diabo? Eu chamava. Nem todas as vezes, mas a maioria eu tinha que chamar porque... Era um ritual? Era... Era o costume. Falei, é seu. Esse corpo é teu. Dá o... Esse corpo é teu. Aí você se sentia preparado? Entendeu? É. Eu falava, vou matar o seu e beber seu sangue. Porque antigamente não tinha essas doenças de águia, não tinha nada. Depois que parecia, eu parei. Quantas vezes você bebeu o sangue das suas vítimas? Várias vezes. Várias vezes. Em 24 de maio de 1973, é preso pela primeira vez. Que idade você tinha quando foi preso? 19 anos. Eu comentei o meu aniversário nos 19 anos. Mas até ser preso, você ficou quantos anos matando? 74. Mas quando tava na rua, eu matava a gente todo dia. Todo dia? Somente guardando tudo. Por quê? Estamos numa revólver. A prisão o consome. Representa a maior parte de sua vida. São 42 anos atrás das grades. E na prisão, mata pelo menos 47 presos. As pessoas que você matava na cadeia, eram quem? Quem eram essas pessoas? Todo inimigo. Às vezes era amigo de pessoa que eu já matei. Às vezes era membro da outra quadrilha, da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste. Estuprador também? Estuprador não matava na hora, não era só eu. Quantas estupradoras você calcula que matou? Eu matei uns 10 na cadeia. Como é que você fazia pra matar dentro da cadeia? Às vezes eu matava na faca. E às vezes você ia pra um lugar que não tinha facas. Então você treinava e matava nas mãos. Mas tem várias na mão. Vários. E eu aprendi como é que mata, como é que quebra o pescoço, como é quebra a perna, o braço. Com um japonês, o Tanaka. E você disse que atraía as vítimas pra você tratar as pessoas bem. Eu fui atrair, é. Como é que isso funcionava? Na cadeia mesmo assim. Às vezes eu quero matar uma pessoa, não chegou o momento, aí eu fico, dou comida, dou de tudo pra ele, abraço, tudo. Enquanto ele pensa que não, eu já tô matando. Pensou. Passava a confiar em você. Confiar pra mim é poder matar. Porque às vezes era difícil, né? Nunca vou assustar. Nunca fui assustar nenhum. Se eu for assustar, ele já vai se preparar. Nunca fui. É uma coisa meticulosamente pensada. Ganhar confiança. Ganhar confiança pra depois matar. Principalmente na cadeia. E também já fui vítima também. De me chamar eu na emboscada, chegar lá e dar emboscada. Embora não admita, são claros os sinais de que até hoje não convive bem com o dia em que matou o homem, cuja honra um dia defendeu como sabe. Assassinando. Pelo pai, um dia ele mata. Você assassinou quem demitiu seu pai? Sem direito a nada da prefeitura. Fomos os seus primeiros assassinatos? Porque quem roubava o grupo era outro guarda do dia. Das seis horas da manhã às seis horas da tarde. Meu pai pegava as seis horas da tarde e as seis horas da manhã, porque eu ia, meu pai. Meu pai, uma coisa que ele fazia na escola, o quê? Leitininho com chocolate pra nós tomar de noite ali. Nunca levou uma agulha pra casa. E esse guarda do dia levava caderno, caneta, borracha, macarrão, aqueles bagulhos de merenda da escola. Levar pra casa dele lá os poucos. Quando a diretora, quando estourou a bomba, ele falou que era meu pai que vinha e meu pai levando. É mentira. Eu ia com meu pai toda noite. Você tinha certeza que ladrão ele não era? Não, meu pai nunca foi ladrão. E por isso você matou? Se matou por ele? Matei por ele. Como é que você matou por ele? Batei por ele porque o prefeito devia analisar tudo. Não, não analisou nada. Mandou meu pai sem direito, analisou 12 anos de casa. Era o vice-prefeito? Não era bem o vice-prefeito porque ele estava de férias. Era um que ficava no lugar dele. O prefeito interino? Isso. Entendeu? E como é que você matou ele? Na porta da casa dele, chegando no jipe. Ele chegou de jipe, né? Na hora que ele desceu, deu um cartucho, 36. Aí ele virou pra ver quem é. Aí eu dei mais uma de cartucho. Mas quando o mesmo pai mata sua mãe, Pedrinho não tem dúvidas. Não há perdão. Ele apenas faz o que sua mente determina. Como foi exatamente que isso aconteceu? Eu estava preso. Eu estava preso. Aí eu não sabia o que tinha acontecido. Era uma meia-noite, quando ele tirou a vida da minha mãe. Muginho das Cruzes. Aqui na minha época era tudo rua de terra. Ali era a minha casa ali, onde nós morávamos, onde eu fui criado. Onde a minha mãe foi assassinada, entendeu? Pelo meu pai. Aí veio o Sr. Ortega, castileiro. E o tenente, o sargento na porta da grada, falou, Pedro, sua mãe foi assassinada. Comunicar com o juiz pra você ver o corpo dela. Você quer ir? Eu falei, quero. Quero. E me fui. Mas era umas duas horas da tarde. Fui no cotéreo, vi o corpo dela tudo furado, tudo rasgado. Onde que ele estava exatamente quando você o matou? O seu pai? O meu pai? Estava na cadeia, na comarca. Como é que foi exatamente que você conseguiu chegar até lá? Não, porque... Você estava preso também? Estava preso. Você lembra o momento que você viu o seu pai nesse dia? Onde ele estava? Estava dentro da cela. Porque não era o horário dele de banho de sol. Ele estava dentro da cela? Estava dentro da cela. Aí você entrou na cela dele? Ele mais um bocado. Na hora que eu estourei o cadeia, abri a porta, ele saiu com tudo. Aquele monte de banho saiu com tudo. E ele continuou de pé no canto da parede. Na hora que eu cheguei até ele, ele falou, você está certo, meu filho. E eu não quis saber, estava tudo rápido. Porque a polícia não vinha e vinha já, não. Me deram uma parte de coronhada. E eu dando pra cara e tomando coronhada. Você olhou fixamente pra ele? Olhei, lógico. Caiu na minha frente. Ainda falou, você está certo, meu filho. Eu não sabia que estava certo. Certo de quê? Ele falou essa palavra, você está certo, meu filho. E o que você disse pra ele? Eu não falei nada. Não falei nada. Ele deu 21 facadas na minha mãe e eu dei 22 nele. Porque eu tive que cortar o bico do coração dele. Porque eu fui vizinhaça, né? O que você sentia exatamente nesse momento? Ah, eu senti um alívio. E a mesma coisa, eu queria matar ele de novo, de novo, de novo. Você contava o número de facadas? Porque tinha que ser 23. É, do meu pai eu contei. Como é que você fazia exatamente pra fazer isso? Conta, vai dando. É fácil, é fácil. Vai dando, vai dando. Só faz... Só aquele barulhinho que faz. Que você enfia a faca, que você puxa e vai... Por causa do sangue. Mas era o seu pai, Pedrinho. Mas tirou a vida da minha mãe dormindo. Em que momento que você jurou que ia matar seu pai? No caixão da minha mãe. Falei que ia matar ele e ia comer o coração dele, né? E como eu fiz? Não comi, só masquei. Tá? Na hora que eu dei a facada, cortou. Cortei o bico do coração e só masquei. E joguei isso no corpo de novo. Você se sentiu bem fazendo isso? É porque foi uma vingança, né? E eu jurei vingança que ia fazer isso, né? E eu tinha que fazer. Mas por que não bastava assassinar? Não, eu tinha que comer porque eu jurei no caixão da minha mãe que ia comer o coração dele e fiz isso. Só masquei, não comi. É o máximo da vingança, é isso? É. Cadê? Você se arrepende de ter assassinado seu pai? Hum, nem um pouco. Mataria novamente? Se eu ser franco, eu ainda mato ele de vez em quando no sonho, ó. Ele aparece, no sonho me chamando. Agora faz uns anos que ele não aparece. Vinha de cobra, falando, né? Através de cobra e serpente, conversando comigo, mordia, segurava, mordia. Aí eu falava pra ele no sonho. Matei e mato você de novo. Esmagava a cobra. Ele vinha falando, a cobra falando, mas era meu pai. Falando comigo. Agora parou. Depois que eu perdi minha mãe, eu fiquei revoltado. Não dava boa aí mais. Entendeu? Porque minha mãe foi minha avã e depois teve minha avó também, que era minha segunda mãe também. Perdi ela também. Aí eu fui mesmo. Não quero nem viver mais. Teve uma hora que eu falei, não quero nem viver mais. Queria encontrar alguém pra matar, mas nunca encontrei. Quando isso aconteceu? Várias vezes. Muitos anos atrás, eu tava tão cheio de ódio, tão cheio de problema. Onde eu ia, não tinha paz, guerra pra lá. Eu falei... Contra alguém que me derrube logo, tô cansado. Mas graças a Deus, tô aqui, meu irmão. Do quarto de hotel, aos poucos, ele se revela. Sinto-me próximo de meu objetivo. Como tratar os inimigos? Os inimigos tem que... Tem que tratar bem. Se não vai matar eles, naquela hora, não é momento, tem que tratar bem, não assustar. Nunca pode assustar um inimigo. Criar uma armadilha. Entendeu? Na hora que eles chegarem, tá... Fator surpresa. Eu sempre fui assim. Nunca assustei ninguém. Estratégico. Nunca assustei ninguém. Nunca matou o outro. Se não for pra mim tirar a vida dele, não... Não deixava. Isso exige frieza? Isso. Tem que ser frio. Pra derrotar o inimigo, tem que ser frio. Tem que fingir? Tem que fingir de bobo, né? Não tá... E você fez isso muitas vezes? Já. Várias vezes. Várias. Peças que compõem o quebra-cabeças de uma mente complexa. Pedrinho, você pode voltar a matar? Acho que vai ser difícil. Não é impossível? Não é possível, mas vai ser difícil. Sabe por quê? Porque eu tô correndo. Tô correndo de encrenca. Tô correndo mesmo, porque... Chega de sofrer, né? Hoje, o que faria você assassinar alguém? Só se mexer com a minha família. Pessoa que eu amo. Aí não tem perdão. Tem jeito nenhum. Às vezes você sente uma tentação, uma vontade de matar? Isso aí passa. Às vezes você sente isso? Eu acho direto, porque pra mim, isso aí é direto. Em que situação? Às vezes você vê uma coisa chocante. O matador e a sociedade onde ele deixa seu rastro de mortes. Como é que morreu a maior parte das suas vítimas? Vários tipos, né? Foi na maioria na faca. Vendo a cadeia que você tá falando? Geral. Geral. Na rua foi mais ativo. E... Na cadeia, paulado, forcado, quebrar pescoço. Nada que o tenha impedido de despertar a atração de outras pessoas. É verdade que você recebia, dentro da prisão, muitas cartas de amor? Recebia 40, 45, 50 cartas por semana. Pessoas que tinham atração pra você? Pessoas que viam na televisão, viam em revista, viam em jornal, viam... Entendeu? E me inscrevia. Escrevia interessada na casa de custódia, tratamento, tal, pedindo. Chegando no mesmo, todas as fatas no mesmo. Proposta de casamento? Um monte. Espécie de doença social. Psicopata. Como explicar o quase inexplicável? Mas é frio. Você teve relacionamentos com essas pessoas? Casos? Viveu casos de amor? Muito pouco. Muito pouco. Às vezes, né? Muito pouco. Por que você acha que despertava esse tipo de atenção? Esse tipo de atração das pessoas? Das mulheres que me procuravam? Porque gostava. As mulheres que gostam, né? Não gosta de cara sem futuro, cara malandrão. Tem que matar mesmo, gosta, chega, tem um monte de pessoas já. Você ficava surpreso que essas mulheres... Ficava. ...sentisse atração por você, por um assassino como você? Ficava. Tinha que você mata a pedrinha. Psiquiatras que o examinam detectam um caráter antissocial, cuja maior motivação é a afirmação violenta do próprio eu. A psiquiatria forense o define como psicopata. Você sabe que você é descrito pela psiquiatria como um psicopata? Psicopata, é. Vocês consideram psicopata? Não. A gente tem que considerar um pouco. Sim. Um pouco porque, né? Não vou dizer que eu não considero, considero um pouco. Não faltam características para compor o perfil. O psicopata é frio? Você é frio? Tem que ser, né? Calculista? Tem que ser também. Egoísta? Egoísta não. Eu sou egoísta. Não se arrepende jamais? Não me arrepende. Não, nem um pouco. E segundo a psiquiatria, psicopatas não têm cura. Você tem cura? Eu já estou curado, se eu for o direito, que eu já estou curado para me aguentar. Esse mundo nós estamos agora e eu não tirar a vida de ninguém, eu já estou curado. Você considera que hoje se sente diferente do que nos anos que você mais assassinava? Se eu sinto diferente, lógico, mudei muito. O sofrimento, me ensinou muita coisa. Os inimigos também me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com eles. Apesar que nós estávamos em guerra, mas a gente aprende sempre um com o outro, entendeu? Na prisão, ele bate seu próprio recorde de matança. 16 em um só dia. Pedrinho, como foi a noite do transexuais? O Zezinho da Vila Maria, entendeu? E uma dessas bichas disse para a faxina que transou com ele na rua, mas de bronca. Porque a bicha gostava dele, ele não queria nada. Tinha que criar uma vingança para ele morrer na cadeia. Mortar, vieram para a cadeia, né? E a bicha foi, acendeu o grandão para ele. E ele foi condenado à morte. Quando foi no outro dia... Se liga só. Aí, o que aconteceu? Peguei o jureiro e vingança. Eu falei, ó... Na galeria do quarto andar em cima, eu vou matar as mulheres de vocês tudo. Porque os bichos, antigamente, a mulher malandra era malandra mesmo, né? Vou matar tudo. O que é isso? Vou matar tudo. Não quero ganhar com vocês. Vocês são tudo cara homem. O cara malandro, não quero ganhar com vocês, não. Tá? Para não ter guerra com vocês, eu vou matar as mulheres de vocês tudo. Foi quando nós fizemos a rua. Nós matamos 16 bichos. E eu, Zé Regina Vila Maria. Só você, quantos? Eu e ele, dando pra casa das bichas, a bicha griteira. Fiquei dois dias, três dias, surto, tanto grito de bichas, as gritas de bichas finindo, ouvindo aqueles gritos, não ouvindo. Foi o dia que você matou mais gente? Foi. Isso é um recorde esse. Aí me internaram na psiquiatria. Fiquei na mão de psiquiatra. Só direto na mão de psiquiatra, eu fiquei seis anos. Na psiquiatria? Na psiquiatra. Pedrinho percorre diferentes presídios, sempre espalhando o terror. Pedrinho, é verdade que você matou uma pessoa porque ela estava roncando demais? Não é. Eu estava, em vez de dar um, aí eu vim sumar. Para ele sair do estado. E como a cadeia estava agitada, para esperar até segunda-feira, até o diretor vir entrar, para mandar o pavilhão, porque eles estavam com medo de eu matar alguém, alguém me matar. Tinha essa zona de cadeia, né? E colou, e veio um preso comigo. O Miquel, ele é de Osasso. Fiz saber que ele era estupado depois. E ele falou, e esse rapaz que vem com você aí, Pedrinho, que os guardas não me conhecem, você vai ficar no hospital na cela até segunda-feira. Não tem problema, não. Não tem problema, não. E esse rapaz aí? Não, pode pôr ele comigo, companheiro. Depois ele me mostra comigo. E isso aí era numa sexta-feira. Aí vem o sábado e vem o domingo. E domingo eu tive visita de uma namorada minha. E o guarda como me conhece, não vai ter problema, pois ela dentro da cela, no hospital. E esse rapaz ficava assim, do quieto. Vendo eu namorar. Ele marcou, eu dei uma só. O médico falou pra mim que aquela primeira facara que eu dei nele, ele já tinha matado. Aí sublinciou, veio o delegado e o escrivão. Aí falou pra mim, por que você matou o cara? Eu falei, porque ele roncava muito. Mas não foi isso. Mas você falou isso? Eu falei isso. Mas não foi isso que ele roncava. Porque ele estava olhando eu namorando com a minha namorada dentro da cela. Depois de ficar preso 34 anos, Pedrinho é solto em 2007. Como é que o episódio era a pessoa que matou a sua irmã? Porque eu conheci o rapaz, o Claudio, o Sinelo é o nome dele. Ele era amigo meu. Ele estava sendo morto lá em Alvaré na hora. E eu comprei a briga, não deixei matar ele tudo. Ele falou pra mim, na hora que eu pôr pé na rua, vou ver uma parada pra você. Vou ajudar você. Embora da cadeia, ajudar você. E eu burro do caramba, dou o endereço da casa da minha avó pra ele. E nesse terreno tudo, ele conheceu a minha irmã Silvana, começou a namorar com ele. E chegou, pra não falar a história toda, né? Pra conversar desde o começo. Meu irmão, uma vez, deu um tapa. Eu estava lá no anexo, estava batendo. Deu um tapa na cara, falando assim, você está vendo uma parada pelo meu irmão na cadeia? Que você já foi mulher dele na cadeia. Ele pegou e sacou da 7.5. Que é a 7.5 antiga, né? Não fabrica hoje. Deu quatro tiros na minha irmã e um tiro no pé da amiga dela. E ela morreu depois de 4, 5 dias na Santa Camisela, quadro de Mogi. Quando você encontrou o Claudio, o que você pensou naquele momento? Vou matá-lo. Mas só eu sei. Não vou falar. Nós assustei ele. Ele foi conversar no guichinho comigo, quando eu estava trancado, o guichinho aberto. Eu falei, você está certo, meu filho. Minha irmã te deu um tapa na cara, chamou você de mulher. Aí trouxe ele pro meu lado. Porque ele estava certo, ficou meu amigo. Pensa a ele. E quando eu saí da prova, aí tive mais um companheiro meu lá também, que fazia dois anos, não estava gostando também, da cadeia também. E matei ele e a cadeia dele tudo. Como? Cinco caras. Como é que você matou o Claudio? Na faca. O meu parceiro foi segurando, a cela é toda aberta, né? Só fecha às 4 horas da tarde. Pode entrar em cela em sério, jogar baralho, jogar domingo 9. Podia entrar na cela de outro. Então, ele ia segurando e eu só ia rasgar. O que ele estava fazendo? O que? Na hora que ele morreu. Eu estava escrevendo, estudando. E você deu as sacadas? Ranquei a cabeça dele fora sem dar uma facada no corpo. A tia pegou, pôs ele no colo, pôs na pia. E a vingança, né? Matou meu irmão. E a quadrilha dele. E tinha outros caras para matar, que era do companheiro também, que estava lá dois anos, o dele matar também. Você viu em Bolsonaro? Dararacuá, pum. E recapturado em 2011. Você passou a maior parte da sua vida na prisão? Na prisão. A maior parte. 40 anos é tempo demais. Sei que eu sofri demais, tá doido. Novas autorias de crime sempre o perseguem. Qual foi o motivo mais banal, assim, que provocou que você matasse alguém? Meu amigo, aí só tem guerra com fulano ali, mas não tem coragem de matar. E eu gosto do senhor, vou lá e bato. Tomava as dores. Então já estava fodido, tinha de cabelo, pensava que eu não ia sair mais. Você matava por outros? É, eu e eu matava, por causa do coitado. Pela vingança de outros? É. É um coitado, a maior vez a mãe pedia para tomar conta, aí eu ficava... Mas você nunca matou por dinheiro? Não. Não tinha dinheiro, cara. Muitas vezes te ofereciam dinheiro para você matar? Muitas não, algumas. É? É. Tem umas que eu até matei. Falei, o que é dinheiro? Aí vem com o fresco, eu até matei. Falei, você é dinheiro para matar os outros? Você matou quem te ofereceu dinheiro? Para matar outro. E por que você não aceitava dinheiro para matar? Não aceitava porque eu só sabia que isso aí era... O crime não permitia. Não permitia. A lei do crime, do criminoso? Não permitia. Qual que é a lei do crime? A lei do crime é andar certo, né? Nem sempre ele cumpre o que promete. O maníaco do parque, por exemplo, escapa de suas garras. Você queria pegar o maníaco do parque? Tentei ir na rebelião, mas não deixaram, porque na rebelião lá, não deixaram. E ele disse para mim também, lá no salão, não estava o Zé Fein, não é você que quis matar eu, foi Deus que não deixou. Ainda falou isso para mim. Você esteve perto de matar o maníaco do parque? Eu estava dando comida para ele, eu que tratava comida, eu pusei o Zé Fein, comeu. Você se arrepende de não ter conseguido? Eu me arrependo, porque esse cara está sem futuro. Você esteve perto de matar o maníaco? Estive, estive perto, mas ao respeito... E não deu por que razão? Respeitando o comando, né?